E aí, pessoal? Hoje vamos conversar sobre Nomadland, que foi o grande ganhador do Oscar como o melhor filme. Esse filme aí que surgiu em abril de 2021 e é bem importante, bem... Ah, ele tem tantas mensagens e eu achei esse filme bem especial. Ele conta a história de uma senhora de 60 anos que acabou perdendo tudo e resolve viver como uma nômade moderna. E a gente consegue perceber, principalmente pra quem não tá lá nos Estados Unidos, o quanto isso não é tão estranho assim. É estranho pra quem é lá americano, mas é uma coisa normal até. Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar que existem nômades modernos, bem difícil. Mas lá tem até reuniões de um cara que teve uma perda. Normalmente essas pessoas sofreram perdas na família, perdas financeiras e resolvem viver a vida ali, né, viajando. Porque não é todos que tem um trailer. A maioria não tem. É só uma caminhonetezinha e eles adaptam pra viver. Então, é uma coisa doida, sabe? Mas é bem interessante, assim, o que acontece no filme. Eles contam direitinho. Então, tem a Fern, né, que é essa senhora que eu falei. Ela faz uns bicos, de vez em quando ela trabalha na Amazon, só que aí ela continua viajando e tal. E durante o filme a gente descobre que ela teve uma terrível perda, que foi perder o marido dela. Então, acho que isso impulsionou bastante ela viver dessa maneira. Ela não tem um apego, assim, a família, porque a família meio que deixou dela, assim. Ela não tem uma família, né? Ela não tem, assim, ela só tem ali os amigos que ela fez durante as viagens dela e tal. E o filme nos mostra o preconceito que essas pessoas sofrem. Ela até encontra uma moça que dá a entender que ela conhecia os tempos normais da vida dela. E aí trata ela que nem uma coisa, assim, né? Então, ela não era uma pessoa... Ela era professora e tal. E as pessoas, mesmo assim, começam a tratar ela de uma maneira bem diferente, como se ela fosse inferior, porque ela mora ali na vã dela. Então, é bem interessante. Ela vai nessas reuniões e mostram, tipo, as vãs, os trailers modificados. E é bem legal. O final do filme deixa ali a entender o que ela fez, né? Ou não fez. Mas acho que ela tomou a melhor atitude que ela poderia tomar. E esse filme, não tem como falar muito sem dar spoiler, mas é um filme que te instiga a pensar o que que... Sempre esses filmes nos fazem pensar e refletir o que que é importante na nossa vida, o que que é trivial, o que que a gente dá importância e não é uma coisa realmente importante, né? Como essas pessoas conseguem viver numa vã, como é que eles conseguem ver as coisas deles ali nas vãs e não tem, assim, muitas coisas, né? Que nem hoje em dia o consumismo ou até vários programas de acumuladores. Como eles conseguem viver com tão pouco e como eles são felizes, né? Mas acho que o principal mesmo é as reflexões que o filme traz e o quanto é triste ver que essas pessoas sofreram e perderam parentes, a maioria perderam filhos, perderam esposas, maridos, e por isso resolveram viver dessa maneira, assim, né? Desapegados das coisas. Então, as histórias que contam é bem legal. Também esse filme não tinha como dar errado, porque os atores são as pessoas mesmo. Não são atores oficiais, não são... São ali as pessoas contando os relatos das vidas, né? Tipo, meio que um documentário também. E esse filme foi, então, inspirado no livro Nomadland, igual o nome, né? E a atriz que interpreta a Fern é a Frances McDormand, que é uma atriz muito boa. Ela já até tinha ganhado o Oscar num outro filme, naquele do... Naquele filme, três anúncios para um crime, ela ganhou de melhor atriz. Então, essa atriz aqui é muito boa, e o filme é muito bom, ele mereceu ganhar o Oscar. Então, vamos lá. Obrigado.